Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Paula Mascari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, não esquece de deixar o like que ajuda demais e ativa as notificações também, assim sempre que eu postar um vídeo novo você recebe um aviso do YouTube. E mais uma vez estou iniciando o vídeo aqui dentro do Gambi, a gente gosta muito dele, eu adoro ficar aqui dentro, mas hoje vai ser mais um desafio para mim, eu vou tentar regular o motor dele. Para quem não acompanha ainda a história, depois que eu turbinei e que eu fiz o escape, eu não regulei, porque quando a gente faz o escape do carro turbo, ele acaba alterando um pouco a pressão e tudo mais, né? Então eu não mexi depois disso, amanhã é domingo, tem um evento aqui em Elias Fausto e eu vou comparecer com ele, vai ser o primeiro evento do Gambi depois de turbo e vai ser o primeiro evento que eu vou aqui na minha cidade, então é muito especial para mim e eu quero deixar ele bem legal para amanhã e eu vou tentar regular ele, deixar ele um pouquinho mais acertado, porque ele não está fazendo barulhinho de espirrar e eu adoro esse barulho. Então eu vou dar uma mexidinha ali, eu já peguei algumas dicas, vou dar uma reguladinha na válvula de alívio, vou dar uma aumentadinha na pressão bem de leve e vou mostrar um pouquinho de tudo isso para vocês nesse vídeo de hoje. Então bora comigo, eu espero que dê certo e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Bom, eu abri aqui um pouquinho a válvula de alívio para ele espirrar mais fácil. Agora eu vou... Agora eu vou ligar o carro. Vou apertar bem para não perder o parafuso. Agora eu vou ligar o carro para ver como que vai ser, como que ele ficou. E aí depois eu vou mexer lá embaixo na pressão e vou mostrar para vocês também. E aí 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 Quer dar um rolê? Quer dar um rolê de turbo, Nina? Quer ir? Quer ir? Nina? Quer dar um rolê de turbo? Entra aí Entra aí, vamos dar um rolê Entra aí, Nina Vamos, vamos, vamos Vamos passear? Vamos passear de turbo? Não, não quer? Não? Não? Ah, não chato Galera, vocês viram aí que eu Abri um pouco a válvula de alívio Eu liguei o carro, deixei o carro esquentar Agora ele esquentou Eu vou lá embaixo do Eu vou ver se eu consigo posicionar a câmera de alguma forma para vocês Para eu poder aumentar um pouco a pressão Eu vou dar duas voltas na Westgate E depois eu vou dar uma volta com o carro Então Vamos lá mexer Eu vou pensar como que eu vou colocar a câmera para vocês verem Porque é embaixo do carro Eu vou ver se eu consigo O que que eu consigo fazer Mas vamos lá que eu vou tentar fazer tudo Bora lá Não me so I switch plot Not running out of fuel So fuck a pit stop I've been balling since a union So I take shots She just went up for me Cause she know I get blocked Hit the jackpot You a mascot I want big rocks On my wristwatch I know why they ain't know me So I switch plot Not running out of fuel So fuck a pit stop Hold the wrist I had to get the bag Ice on my wrist Diamonds move a lot In that restriction position That's what money be in my bag I don't think I follow the shit that I got I never had Now that I'm in I got a ball Roll to the wrist Downs on froze She wanna fuck Domino's Taking it down Domino's Then kick her out Adios Stacking the bread Out of the door Roll the wrist Don't know why the switch Got my pants up Think I need a print Should we keep it lit I can't let these niggas miss us Talking crazy Think you might get stitched I don't know why they ain't know me So I switch pots Not running out of fuel So fuck a pit stop I've been bowling since a youngin So I take shots She just wanna fuck me Cause she know I get wild Hit the jackpot And you a mascot I'm on a big run 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 Vamos lá. 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 Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.